Há momentos que ficam marcados na história e passam de geração em geração, como a gravação do DVD da calcinha preta em Salvador. Vinte anos depois, a maior banda de forró do planeta volta a Salvador para a gravação de mais um DVD histórico. Sete de dezembro de dois mil e vinte e três, Salvador irá parar. Será mágico, intenso e de um jeito surpreendente. Será atemporal. Salvador, prepare-se para reviver o inesquecível. Tchau.